Hust né meu, porque era o resto dos mapa Tristeza o resto dos mapa né meu Uma Hust que quando cai mata-mata é uma tristeza também né meu É Nossa, mata-mata Que que os caras fizeram com esse modo Ihhh, que coisa horrível cara Era o modinho mais tranquilo de jogar né cara Aquele grande KD 0,95 Deve tá melhor que o meu ainda Em três partidas eu conseguia tolar né meu E aí não E aí E aí O amor de Deus né cara O cara O cara é o verdadeiro Cusão né meu O cara faz toda a cal E aí fica lá né meu Eu não lembro de dizer assim Espera aí Não, 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 não Tá louco né meu Uma sub que seja boa hein Um P5 Ah, grau Ah, grau é sub né Preguei, preguei mano no chão hoje Que coisa, rir pela arma Rir, melhor arma do jogo Pelo amor de Deus Tem que parar Jogar de revolver Que eu tô parado Não posso ter uma chance De não matar alguém Que eu pego Temos um menino Neymar Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. O chito boy não estava aí, ele perdeu de ver o urso e a poca junto na caos. E onde é que dói a Poca? Aqui! Por que? Tu não sabe? Eu não acredito que tu não sabe ainda Que o urso vai vender o play, né? Vai vender junto com a conta Ah tá, a Poca falou Ei, o Poca tá full tristão, né meu? Agora vender conta, pelo amor de Deus Quem é que compra a conta? Ah, do urso deve valer a pena comprar Quem é que compra a conta? O Batata, eu vendi uma conta do play, entende? Pra ele uma vez Meu amigo, querido, o Batata não tá aqui pra decepcionar ninguém, né? Eu ia zoar um cara pra comprar a conta do urso Ele comprou o play e não tem jogo Ah, ele comprou o jogo e não tem play Ah, ele comprou o jogo e não tem play Isso É o Brunão da vida Vai ajudar Fiz o Elder hoje de novo Dropei mais uma joia, pechão Aí sim Mostra bosta, velho Mentira Quem me matou, velho? Sério, velho Vai tomar no cu, mano Nossa, caca de limpa que eu tô fazendo Meu, como é que eu não matei, velho? Vamos lá Certo Conve gloss Vamos lá. 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 Um. Vamos lá. 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 We'll catch us the wiki, dude. We'll catch us the wiki girl. We'll catch us the wiki guy. Filho da puta Nosso time está escondido Nossa, não vem em mim Vai, vai, corre Não, velho, vai tomar no cu essa mina do caralho, velho Ah, que merda, mano Meu Deus, eles têm um carrinho Pois eu estava fugindo do carrinho Aí caí numa mina do caralho ali Estava quase chamando o meu vetor Puta merda Puta ali que vai pegar em alguém Puta ali que vai pegar em alguém Mata mais um Mata mais um Não Eita, todo time aqui não sai daqui Eita Nossa, cheguei na B E aí Esse cara lá em cima Ei, o bicho tem 25% de vida Eu não consegui matar ele Porque ele começa a lagar Da onde? Meu De cima, velho Eu estava na full camperagem Eu já estava chamando esse trick já Ah, mano, o cara nasceu aqui, velho Meu Meu, será que o cara não morreu, velho? O que? Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu caí Eu caí Alô Caí Tá todo mundo parado no mapa Meu Deus Meu Deus Putaria, velho Caralho, mano Vou pegar uma bandeira Vou tentar pegar a C aqui O cara tá lá em cima ainda, velho Caralho, mano Os caras são uns lixo, velho Os caras estão em dois lá em cima, velho Vamos lá As caralho, mano Ai, não bota a cara Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Combado Combado Ah, os caras são muito lixo, velho Os caras são muito lixo, velho Tem um lá em cima ainda Combado Fala de novo Meu Deus Eu chamei essa bosta aqui Não era que eu chamei isso AAAAAH AAAAAH Eu chamei o cara aqui Agora tem o Vitão Deixa eu chamar o Vitão Te agradeço Meu Deus Eu chamava o Vitão Eeeel Deixa eu chamar o Vitão E acaba essa bosta Eu me matei no meu Vitão, eu acho Ah não Eita porra Passei nível e meio Quando acabar ele chama Acabou Mas ninguém vai te chamar agora Então vamo indo cara que eu vou ali fazer um café Cara O que é isso cara? A gente vai te chamar Vai sim Não cara, mas agora eu vou fazer café Cara Não tem, tem tem Prrrr 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 Obrigado. 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 Ah, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tá louco, velho. Tô da hora nas costas, mano. Essa choradeira toda vez, né? Toda vez é a mesma choradeira. Vai lá pegar teu cafezinho lá, baixinho. Tá pronto já, seu preto fedido. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ahn. Ahn. Nossa, bota errar tiro, velho. Meu Deus, daí esquecer de recarregar a arma sem a Fatima em nenhuma arma é triste. Pô, tinha eu e o peixe, o cara matou o peixe, ainda bem. Aí não, tio dois. Cadê cara, levado só eu ali? Toma no cu. Tens dois do time, cara. Sim, por isso é bom, é junto, cara. Caralho, ia cruzar eu e o peixe ali, o cara escolheu eu, vai tomar no cu. Meu, o cara estourou, velho. De lá de cima, segundo andar tem cara. Em verdade tem um louco com uma mulher de vermelho aí, tá muito bravo. Descima de novo, velho. Vai tomar no cu, mano. Não sei pra onde olhar. E aí, o Deus nas costas. Meu Deus, daí todo mundo nasceu junto e olhou pra cima. Tudo bem? Vamos lá. Vai tomar no cu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, o Kiki tá me matando, né? Ah, vagabundo começou a nascer jogando a galera pra cima. Nossa, não me dá esse susto, Azulzinho. Tá, porra, tio. Ah, vai tomar no cu, mano. Aí tem que se foder. Bombado. Baixinha a galera, armas. Vamos lá. Que co... Acabou aqui, ô, Nano. Eu mandei em vídeo, né? Meus amigos. Outro, não aparece online aqui. Eu já tô no grupo, seu doença. Não é tu, ô, desgraça. Tem um cara parado ali, caralho. Aí. Aí. Tchau. 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 Eu morri. Mê, eu e mais um louco ali e eu morri. Fiquei em carro. Ah, mano! Tá de sacanagem, tá de sacanagem! Ah, o cara no meio, ali, olhando pelo buraco da merda da Husky. Bota a cara, bota a cara! Bah, o jogo é sagrado! Tu tirou a mira, o louco vai botar a cara, velho! Isso aí é a regra da tua vida! Ah, não sabia o que fazer! Ih, os caras tão tudo dentro dessa merda aqui, meu! Meu Deus, eu morri pra esse louco, eu sou muito ruim, né? Ih, tô morrendo pra caralho nessa! Não tô desenvolvendo a gameplay! Tem um cara lá em cima, lá ainda! Ah, o Coreia! Meu Deus, esse é o jogador! Esse jogador... Burrão! 3 vezes, Coreia! Quatro vezes, Coreia Me feda aqui Ih, pô, tá boa esse peixinho É boa, né, meu? Eu que não jogo bem, até longe Atirando os caras mais longe Caralho, olha a arma Que louco, medropa, velho Ah, nossa, pô, ele é louco atrás de mim Ah, agora que eu chamei o VTOL Oh, totalmente sem querer Os caras fizeram fila Escanor Outro time grande, Escanor E aí? Tá sem sol, Escanor Filal, tava jogando de madrugada No país dele é madrugada, lá, né, velho Escanor Oh, meu, sugeri aí um pezão na parte Eu te amei já O Axel Rose Rose Ó, vale Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, nasceu todo mundo aqui, velho. Ih, tem cara mais em cima. Ah, de sniper, seu covarde. Vamos lá. 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 Vou pegar esse ponto. Não deixa, não deixa, não deixa. Vou entrar no ponto. Ah, pegaram. Não, não pegaram. Meu Deus, o Drop System. Aquele show. Ah, tinha acabado já, né? Eu tinha usado ali pra nós pegar o ponto. Só fui. Tinha que fazer só solo, solo kill aí. Primeiro que eu vou matar vai ser esse louco aí em cima. Tchau. Deixa eu descer o tongo. Tem mais um no andar de baixo. Meu Deus, ele tá no fundo. Matou, Nano? Matei um. O outro... Eu tava botando pra carregar meu fone. O outro tá lá atrás dos galão lá no... No cano. Ih, a galera. Esse cara ali em cima. Matei. Tem um cara ali em cima ali ainda, no segundo andar. Mas ele tá mal. Ah, tem cara aqui atrás. Tá. Daí o Drop System. Mas não veio aqui. Tem um cara em cima da torre. Meu amigo. Esse cara de cima tá chato. Ah, eu não consigo matar ele, velho. Ele sempre escapa com um finalzinho na vida. E aí... Nossa, o cara me esperava. Nossa, velho. Matou muito rápido, mano. Senhor velho, vamos lá no ponto Como é que sobe essa boa? Masa louco, tive que me jogar dela por causa... Cheguei e jogaram uma granada. Tem um subindo. Ah, mano... Tem um cara lá em cima. Meu amigo! Caralho, chamou velho ainda. Atira, atira no negócio que derruba rápido. Ah, não deu tempo de largar o negócio. Tem um pênalti. Dois pênaltis. Ah, velho! Eu só estou, mano! De novo, lá em cima. Caralho! Os caras são chatos lá em cima, mano. Puta que pariu! Os caras morrem lá toda hora e sobem lá de volta. Olha esse tombo, velho! Olha esse tombo, velho! Acho que eles vão ter que pegar agora. Ah, velho! Tá louco! E aí, eu estou indo muito mal nessa. Caralho! E aí, os caras me fuzilaram lá desse dia. Tem um dos nossos lá em cima. Não, 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 não. Ah, tem um cara lá em cima, velho! Pelo amor de Deus, velho! Vai ser câncer na casa do caralho! Não tem visão dele. Não tem visão dele. Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Como é que eu perdi, cara? O que é que eu perdi? Ei, esse é o Manuel ali. Não dá, velho! E aí, eu vou guardar ele! Tô aqui junto! Tô aqui junto! Nossa, velho! Pão, pegou! Ha! Que merda! Tô aqui junto! E aí, esse Trap System, tá louco, né, meu? Eu só aceitei, né, meu? Eu só segui atirando em quem eu tava atirando. E tem um cara atrás daqueles containers lá que o louco não sai de lá, velho. Nossa, o cara me pegou recarregando a arma, que foi uma tristeza. O cara me pegou, né, meu? Olha esse Emanuel, cara. Vai tomar no cu, esse louco. Tem um cara em cima, né, gente? Bota a cara, bota a cara. Tem dois indo por aí, por aí. Imagina se eu já não tem um cara trepado na hatch lá. Imagina se eu não sair, tomando muito forte. Tá louco. Cadê o regaço agora, né, meu? O cara, os outros não vão chegar nem perto. Caralho, não conseguiu mais, tá de longe o MP5. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Vai tomar no cu O que é isso? Ah, essa arma aqui, pelo amor de deus. A arma tá a lã em cima, velho. Não, eu juntei uma do chão. Eu tive que ter munição. De novo, lá de cima que vai me matar. Segundo andar. Matei, matei, matei quem tá velho. Eu vou tentar ir no ponto ali. Tem alguém pegando ali, eu não tô vendo. Ah, tá ali. O caralho tava muito camuflado, velho. Não conseguia ver ele. Ah, tem outro lá em cima, velho. Dá lá em cima, meu irmão. Mas não foi embaixo. Ih, essa run set é muito boa, hein, meu. Caralho. Não joguei com ela ainda. Esse é o Manuel. Esse é o Manuel aí, tá louco. E aí. E aí. E aí. Bom, liberei uma camuflagem A cena do crime E tem uma foto aqui de casa Granada de gás Ei, coloca isso aí, Tito Vamos todo mundo usar Só pra incomodar Granada de gás C4, 12, bazooka Verdadeira, só a tóxica Os famosos câncer, né, meu? Tamo aí pra atrapalhar o gameplay Desenvolvimento Ai, olha, liberei uma Calflyze de caveire Eu na minha quilo falta o que? Vamos ver Matar com arma apoiada Que eu não matei 5 até agora Matei só, acho que 2 Matar abaixado, deve faltar Matar com arma apoiada Que porra é essa? Nem tinha visto que existe isso aí Quando tu aperta o TR3 lá Que daí tu fica escorado no Red Glitch Ou tu vira no canto Nem vi que tinha isso Quanto você tem que matar? Tem sim, acho Não é? Eu acho que é assim Os caras vão fazer camperar O que já não é muito difícil Tu quase nem gosta, né? É Pelo menos não sai da zona de conforto Deixa eu ver como é que funciona aí Ou tem que ter alguma tática, alguma coisa Só chegar Não Não, só chegar e explorar Chega no canto e aperta a R3 Tu pode ficar de ladinho Tu pode ficar De que jeito que tu acha melhor, cara O bom é tu ficar de lado e abaixado O bom é tu Na verdade o bom é tu não fazer Pra não incentivar os outros, né? Nossa, eu nasci atrás de 3 caras aqui, velho Que respaldoado, velho Que porra, mano Nossa, tomei Caralho Caralho, mas eu tô Nossa, eu nasci tomando tiro que nem pra mim era Nossa, eu nasci no mesmo lugar que eu morri Tomando tiro de novo Não, velho Você é matado pra caralho, já, velho Ah Eu matei um, né? Morri um a sete vezes, velho Tem um cara lá em cima, já No último ou no segundo? No último, eu acho Não, filha da puta Eima, derrubaram esse negócio na mesma velocidade que ele veio Tomando tiro de fora do mapa Caralho, gente chata Tão querendo tomar teu lugar ali, Chitoboy E eu só tô, e eu tô tentando, né? Fazer um negocinho de ficar de ladinho ali, né? Cara, não tão querendo Ele é Manoel, no cantinho lá, cara Ah, daí veio um cara atrás Ah, mano, eu não vi esse cara, velho Eu no meio Ah, me largaram uma bazucada aqui lá de cima Tem lá em cima de novo Eu matei um, então Segundo andar É, tem outro Nossa, meu caro me levou rápido, velho Eee, fugi, carga da arma Agora não preciso mais carregar pro tiro, esqueci Nossa, meu caro me levou rápido, né? Ah, em cima aí, meu Ah, em cima aí, meu Nossa, velho Embarar Tem um no segundo andar lá de novo Matei um Tava no segundo Matei outro, então Nossa, mas ele escolheu o cover do Brasil, né, meu Nossa, como é que não matou, velho? Ih, ela é muito boa, tá louco Ih, os cara tava mais querendo muito forte É, aqui é mesmo Cheio dos nerfs e não mudou nada ainda Tem um no último andar Matei Ah, daí nasci de frente Tomado, porra Ah, velho Olha esse Emanuel, cara Ah, cara Ah, velho Sim, ué Ah, e aqui toma noc Gregor E aí Olha, eu não esperava que eu peguei Não, eles estão sentindo lá Sabia que ele estava lá e não olhei Porra, eu sou muito ruim Porra, cara, um ponto Meu Deus Gênio Matei o cara lá em cima Deve ter chamado tudo, né? Tem mais dois, três, louco, ali Meu Deus, eu sou um cara bem sniper Filha da puta, mano Ei, louco, eu só nasço sendo atirado Eu não nasci uma vez, The Sentimental Toda vez alguém está atirando em mim Nossa, caca, ele é atirado, cara Não, cara, o inimigo foi competente, não matou o outro Até que me mataram e dominaram o ponto Meu amigo Tá, porra Filha uma coisa, meu Vou vazar, falou pra tu É? Tchau, tchau, tchau Ah! Os caras se ativaram muito, né? Soquemos boneco ainda. Eu nasci nas costas de todo mundo, né? O cara até deu uma olhadinha antes de atirar, né, meu? Eu não tinha acreditado naquilo ali. Mas como assim eu tô aqui? E esse meu frag? Diferenciado? Eu acho que não foi uma boa pra se escorar. Ei, irmão, início eu tentei muito forte. Ei, eu tava tentando muito forte achar um lugarzinho pra escorar. E daí eu achava e não ficava dentro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta 10 Red Shunt 10 Red Shoulders? É bom, né? Não acredito que tu é esse tipo de gente, cara Não acredito que tu faz esse tipo de coisa Meu amigo Nós temos um verdadeiro monstro entre nós O pior é quem coloca grana de gás É negado, né? Agora eu incintivei Agora eu incinti que a gente deve usar Agora é mais objetivo, né? Bota aí, Nero Boy Qual é que é a de fumaça, meu? E a de fumaça é a tática? E a de fumaça, é isso Exatamente Ah, tá louco É molotov e fumaça E gás Claro que é tarde, né? Isso aqui vai ser a combinação letal, louco Letal Que não ia ser, né? Que ela ia tarde, né? E fumaça Ah, daqui a pouco libera Um estimulante Estimulante é show É gás e molotov Só pra incomodar Muito obrigado, né? Que cara Agora sim a gente vai se divertir Oh, tu tá morando em Santiago ainda, meu? Um torres Rolou Meu Deus O cara me acertou a granada de fósforo Vai tomar Ei, o cara tá bazucando ali, né, meu? Arrombado Arrombado, fica campeirando aí Ah, merda Nossa, que delícia, cara O cara quitou Eu mirei no cara pra atirar dele E o cara quitou Meu Deus O bombardeio foi muito amorzinho Os caras vão quitar Não Meu Deus Também esses caras tóxicos aí Usando o gás E molotov, né, meu? O cara aqui Nossa, velho Olha, os caras começaram a usar a granada de gás também Deu um molotov A gente tá aqui A gente tá aqui pra destruir o servidor Quanto mais a gente infectar, melhor é Caralho, que saco Não vai morrer, louco Deu tacanagem Vai ter que mudar o nome dele pra Corona Cara, tá achacitando Ei, ei Jogaram a granada de fumata e fui lá e joguei uma de gás por cima Não vai morrer 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?